Que olhem para a cara das pessoas que saibam dizer o sim e o não E é por isso que nós temos em vocês a esperança de um futuro melhor Meu falecido pai me ensinou que um bom companheiro é aquele das horas tristes e alegres Hoje aqui, vocês estão lavando a nossa alma Vocês estão dizendo, volta André, volta para ser o nosso governador André E eu não tenho conta nenhuma que o nosso partido já tem um candidato a senador Teremos candidato a governador Teremos candidato com certeza que vai disputar para ganhar as eleições de governador Não vai só colocar nome para fazer balão de ensaio Não vai só colocar nome para fazer com que tudo parece que é a pureza do céu Não, nós temos trabalho para apresentar Nós temos experiência Todos esses quatro que eu disse, Simone foi prefeita com uma excelente aprovação em Três Lagos Mudou a cara de Três Lagos Mote foi prefeita em Cochim, mudou a cara de Cochim Valdemir 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 Ainda tem a falar até que chegue no nome do Dr. André Pedir para ser um pouco mais breve Queremos aqui registrar a JPMDB de Mato Grosso do Sul Com o Amarelo que é vice-prefeito de Cidrolândia Estará tomando posse também E o PMDB Mulher de Mato Grosso do Sul Ouviremos agora ela que representa as mulheres Lá na Assembleia Legislativa A deputada estadual, a Turieta Amorim Valdemir Mato Grosso do Sul E eu falo com muito orgulho Mato Grosso do Sul Porque aqui está o PMDB Aqui estão prefeitos Vice-prefeitas, prefeitas Vice-prefeitas, vereadoras, vereadores Dirigentes de outros partidos Todos juntos, comungados com este